Música Na região de Presidente Bernardes, no estado de São Paulo, nossa equipe de reportagem chegou até a estância Santa Bárbara para conhecer o trabalho na fazenda com a raça Nelore Pintado. Conversamos com Éder, proprietário da fazenda. Aqui eu comecei por conta de, era uma propriedade que minha mãe adquiriu e eu acabei adquirindo uma outra propriedade e, enfim, porque eu gostava e só que eu não entendia nada do mundo da agricultura e da pecuária. E aí eu comecei a me inteirar para poder a plantar e a cuidar de criação e, no caso, a Matsuda é uma empresa próxima daqui da gente, muito conceituada. Então, já o meu tio já usava e a gente passou, então, passei a usar os produtos da Matsuda. Inicialmente eram semente e o sal mineral normal, né? Para poder fazer a cria do gado e tudo mais e tal. Isso em 2005. E depois, mais recentemente, quando eu já estava mais familiarizado com a propriedade, passei a fazer a silagem, então usar os produtos de silagem da Matsuda também. E agora, mais recentemente, estou usando o produto do Creep Feeding para o gado PO. A gente começou a criação de PO e a preocupação de fazer um desmame de um bezerro já mais, um potencial melhor, uma capacidade melhor. Então, a gente procurou um produto que atendesse a expectativa que a gente tinha, né? No caso, a gente cogitou de usar a ração e tudo mais, mas em conversa com a Matsuda, falou do precoce, né? Para a bezerrada. E a gente começou a fazer o uso no Creeping. E realmente, a partida tem sido muito impressionante. Animais que a gente está esperando aí um desmame de macho acima de 280 e de fêmea acima de 250, pela pesagem que a gente já fez. A gente já utilizava os produtos da Matsuda. O fosverão, o prugado normal, né? A gente sempre usou. Eu já usava também o top bezerro, que também é um produto que tem resultado. Só que como a gente está começando uma migração para o gado PO, gado de elite, que exige um desempenho maior dos animais na hora do desmame, etc. Então, aí em contato, a gente cogitou de se usa ração, e tem todos os problemas, porque uma ração, você tem que estar repetindo aquela formulação. Às vezes um erro pode ser prejudicial, interferir no desempenho. E a Matsuda tem o top precoce. Ele permite isso. Ele tem um padrão. A gente não teria essa preocupação. E é um produto que, do ponto de vista técnico, de minerais, etc., ele atende plenamente o desempenho dos animais. E assim, o que a gente já viu até agora é muito impressionante. Edgar, representante Matsuda, que atende a fazenda, acompanhou a visita. Hoje estamos aqui na fazenda Santa Bárbara, do proprietário Eder Guizzi. Foi um cliente que nós começamos através das pastagens, começamos através da semente, depois passamos para o inoculante. E hoje nós estamos com os produtos Top Bezerro e Top Bezerro Precoce. Foi onde nos deu a oportunidade de trabalharmos com esses dois produtos. E como é um criador do Nelore Pintado, é um cara que está investindo nessa área e é um cara que hoje vai sair nas cabeceiras desse Nelore Pintado, porque está fazendo um trabalho diferenciado. Acreditou na Matsuda, acreditou em nós, para usar o Top Bezerro Precoce. E nesse trabalho foi desenvolvido. E hoje foi o dia da pesagem. O cliente teve um ganho de animal de um quilo dia a mais. No prometido tinha sido feito isso e no ganho foi o que os animais conseguiram ganhar. Então o cliente está satisfeito. Sidney, que é o capataz da fazenda, que fica aqui, também acreditou nos nossos produtos. E foi um cara que tem um manejo diferenciado e nos ajudou bastante nesse ganho de peso dos animais. A médica veterinária da Matsuda, Ana Flávia, destaca o manejo da fazenda com o Top Bezerro e o Top Bezerro Precoce. Então hoje nós estamos aqui na Estância Santa Bárbara, acompanhando a pesagem dos bezerros. O Éder, que é o proprietário, já utilizava o Top Bezerro, que é um produto para sistema de creep feeding, mas ele utilizava no gado comercial e há uns dois anos ele entrou no programa da BCZ com o Nelore Pintado, com o interesse de expandir essa área dentro da propriedade e começou a se preocupar em preparar esses animais para leilão, já que são animais de alto valor genético. Então a gente iniciou com o Top Bezerro Precoce nesses animais há 30 dias atrás e hoje a gente pôde acompanhar a pesagem, onde a gente teve um ganho aqui dentro da fazenda de um quilo, assim como o Edgar disse. E eles estão bastante satisfeitos, os animais estão com a pelagem bonita, visto que esse produto é um produto com alta concentração de mineral, é bem palatável para esses bezerros, a adaptação também foi bem tranquila e a gente está muito satisfeito. A ideia aqui do Éder, que é o proprietário, é avançar geneticamente e para isso ele utiliza o caminho mais rápido, que é a transferência de embrião. E o creep feeding traz, além do benefício de ganho de peso, traz outros benefícios indiretos, como para essas receptoras também. Esses bezerros ganham peso de forma mais rápida, se tornam ruminantes funcionais mais cedo e acabam ficando menos dependentes dessas mães. Essas mães conseguem manter um bom score corporal para a reconcepção. Então esse é um ganho muito significativo do sistema creep feeding também. Música Música Matsuda quem usa não muda. Matsuda Música Música Música